Fala pessoal, beleza? Aqui é Dermelo, mais uma missão do jogo Fishing Planet. Se você chegou até aqui já é experiente, então não vou entrar muito em detalhes sobre os equipamentos, vou apenas mostrar os locais e os spots dos peixes capturados, ok? Então preste atenção no clima, horário e escanhasol de cada captura, beleza? Vamos nessa! Tchau! 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 Então tá aí, missão finalizada, se você gostou deixa o seu like e inscreva-se no canal se não é inscrito. Se tiver algum amigo que joga também, compartilhe o vídeo. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Abraço! Tchau!